Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela cibernética, caros amigos da FEBRE TV e de outros órgãos da nossa imprensa, nossos votos cordiais de muita paz. Narra-se que o avô de Mendelssohn, Moses, era um homem de pequena estatura e de aparência muito desagradável. Carregava sobre os ombros uma corcunda que o enfeiava, mas era um sonhador. Havia dentro da sua alma um poema de esperanças e de belezas na sua cidade. Havia uma jovem que se caracterizara pela beleza de Afrodite, Frungi, e era requestada pelos verdadeiros apólos que circulavam de um para o outro lado. Mas ela, sabendo da beleza de uma deusa, mantinha-se praticamente diferente a todos os encantos e convites. Certo dia, ela recebeu a estranha visita daquele homem de aparência muito desagradável. Ele desejava falar-lhe, pedindo-lhe licença, para solicitar a sua mão em matrimônio. E ela começou a sorrir. Afinal, havia rejeitado os melhores partidos e havia outros homens de beleza apolínea que disputavam manter com ela um relacionamento profundo, construir um lar de beleza. Como é que ele se atrevia a vir procurá-la? Feio, desengonçado. E, acima de tudo, com aquele aspecto, algo nauseante. Ele sorriu jovial e ela percebeu que naquele sorriso havia algo de encantador. A feiúra desapareceu como por um milagre, porque havia uma aura de beleza. E então ele disse sorrindo, não se surpreenda. Antes de nos encarnarmos, eu tive a oportunidade de saber com quem me ia casar. E a divindade apresentou-me uma mulher que se tipificava pelas características da deusa feiúra. Ela claudicava de uma perna. Era portadora de uma gimba. Não havia qualquer atração. E porque eu a amava, eu disse, Senhor, peço-lhe que, sem verdade, a justiça no seu reino transfira para mim todas as imperfeições que ela tem na aparência. E gostaria que ela fosse linda como um raio de sol, transparente como a beleza do luar e encantadora como a felicidade. E Deus, percebendo o quanto eu a amava, falou-me sorrindo, pois eu o farei. E então deformou-me para que você fosse bela. Fez que eu tivesse dificuldades para que eu fosse sábia. E a partir de então eu fiquei procurando-a. Procurando-a. Porque eu sabia que no dia em que a encontrasse, naturalmente, você se apaixonaria por mim. E tomada de um grande espanto, Frontier abraçou-o ternamente. Com ele se casou. E o seu neto deslumbrou o mundo com a beleza musical apresentada como Mendelssohn. São os milagres do amor. Por mais que procuremos entender o amor, é sempre essa melodia doce que atravessa nossas almas e que desaparece nos umbrais do infinito. Certo dia, quando Dostoiévski se encontrava no exílio da Sibéria, algo atormentado por um estado de esquizofrenia e de embriaguez, ele resolveu escrever uma obra magistral, a qual deu o nome de um idiota. Uma das personagens centrais da peça é um príncipe cristão. Este homem é o verdadeiro censor, é o crítico. E o pensamento de Dostoiévski, pessimista e amargo, de repente diz que para o mundo não há jeito. Nada pode fazer que o mundo seja belo, ou seja feliz. Mas, então, o jovem príncipe que era cristão disse que como não, há uma salvação para a humanidade. Esta salvação é a beleza. Mas para ter beleza é necessário que haja amor no coração. Porque somente o amor pode tingir a natureza dos seus matizes variados. E dar à criatura humana essa tonalidade dúlcida que embriaga o coração e coloca um arco-íris na visão, sempre patenteando a ternura. E foi graças a esse pensamento de Michingui, o príncipe cristão, que a beleza começou a estar sempre ao lado do amor. O amor tem essa magia incomparável, mas não é de hoje. É de todos os tempos, mas do ponto de vista filosófico, nós vemos encontrar no século VI antes de Cristo na Grécia. A presença de uma criança maliciosa, de olhar doce e encantador, denominada Eros. Eros teria nascido no caos, no verdadeiro caos. Alguém teve a ocasião de dizer que Eros deveria ser filho, naturalmente, dos grandes deuses, Afrodite e Marte. Mas a beleza de Eros era tão encantadora que outros diziam que ele era filho de Hermes e de Afrodite. Para que alguém asseverasse que ele era filho de Cronos e de Gê. Mas a grande verdade é que Eros, durante toda a mitologia grega, fascinou o pensamento da Élade. Foi tão perfeito que o culto a Eros atravessou os dias gloriosos de Terapis, Samos, Atenas. E foi objeto tão disputado que pôde competir com Zeus, Marte, daquele sorriso encantador que embriagava as almas. Ao ser transferido para Roma, ele passou a ser um jovem de olhar cobiçoso, de seta e arco, que fere os corações com um pequeno detalhe da paixão da libido. E a história da filosofia a respeito do amor leva-nos à glória do pensamento da antiga Élade. Colocando nesse amor a sabedoria, as expressões mais elevadas do encantamento, mas também as paixões tórridas. Aquelas que abrazam como a labareda, que crepita e que desaparece depois que o combustível acaba. Quem se não recordará de Sansão e da Lila, de Cleópatra e Júlio César, logo substituído por Antônio. Quem se não recordará de Eloísa e da sua paixão extraordinária e doce por aquele homem que é o tio dela, grande sacerdote de Notre-Dame, mandou emascular. Ambos procuraram a intimidade de um monastério e escreveram as cartas mais formosas de amor que a humanidade leu na Idade Média. Mas quem se não recordará de Elisabeth Barth-Bowling, que teve a oportunidade de apaixonar-se pelo mais belo poeta do século XIX na Inglaterra e escrever nos seus célebres versos portuguesas um poema cuja perfeição é considerada a mais bela obra de literatura inglesa. E a dizer-lhe que eu ama tanto, com tão internecimento que, mesmo depois de morta, a minha sombra te acompanhará como um jato de luz. O amor faz parte da vida, como o oxigênio que o corpo respira. Mesmo quando o amor atinge um estado de natureza patológica, ele permanece na alma, que é o amor. O espírito João de Brito, através da mediunidade ímpar do apóstolo Xavier, assevera que o ódio é o amor que enlouqueceu. O ciúme é o amor que tem segurança. A ternura é o amor que anela. A felicidade é o amor que se funde na ternura mais profunda do sentimento da alma. E João Evangelista, fascinado pelo amor, disse que Deus é amor. E que tudo que existe no universo é amor. Desempenhando o papel da universalidade do pensamento divino. Por isso mesmo, o amor tem se constituído a base das aspirações humanas. E no reino animal inferior, dentro desse aspecto de natureza antropológica primitiva, vamos encontrar nos instintos básicos a procriação. É o instinto de reprodução da vida. Até o momento em que os felinos lambem os filhos recém-nascidos. E surge no sentimento da mulher a ternura do beijo. E do homem a carícia de reter nos braços o filhinho recém-nascido. Para que o amor se manifeste como uma das mais nobres emoções que até hoje devora os corações. É no amor que estão as mais belas aspirações humanas. Que o homem modesto se faz poeta. Que o cantor se faz nobre ou internecido. Como diria Rabindranath Agor. É nessa ternura dúlcida do amor que as mais delicadas manifestações dos neurônios cerebrais e sejam as eleucinas oferece as manifestações da serotonina, da noradrenalina, da dopamina para tornar as pessoas felizes e alegres. A vida sem amor é exatamente como o deserto. Que mesmo assim nas dunas úmidas coloca a presença de fenechas em galhos secos para demonstrar que onde há vida há a presença de Deus. E é por esta razão que nos tempos modernos na década de 60 do século passado na Universidade da Califórnia o jovem psicólogo ítalo americano teve a oportunidade de contemplar a mais bela floração da juventude californiana. Ali próximo Hollywood Los Angeles esplendentes com as suas palmeiras que são patrimônio nacional e dando aulas de psicologia na UCLA ele teve a oportunidade de notar que uma jovem de beleza incomum subitamente deixada de participar das aulas preocupado, sem saber de que se tratava ele perguntou na primeira oportunidade e linda onde está uma jovem triste de expressão melancólica respondeu-lhe com a voz embargada suicidou-se tomado de espanto o psicoterapeuta perguntou-lhe mas como? é a mulher mais bela de Los Angeles rica jovem encantadora atriz famosa que estava terminando o seu curso de psicologia porque ela se matou? não ninguém sabe ela foi pelo pacífico na direção de San Diego subiu a um leve monte abriu a porta do carro e atirou-se nas águas do oceano e desapareceu Leo Buscalia sentiu uma profunda frustração como é que ele sendo psicoterapeuta com uma classe especial de 25 alunos não percebeu que aquela jovem era atormentada por um transtorno da afetividade como é que poderia ela que era capaz de escolher o homem mais atraente de Hollywood havia se suicidado e depois de fazer uma pesquisa com seus alunos ele percebeu quanto o amor era desconhecido havia naturalmente alibido o jogo dos interesses mesquinhos havia o erotismo mas este sentimento que adorna a alma parece que havia desaparecido e ele perguntou uma jovem muito bonita que é o amor para você? não sei porque os homens que me buscam de imediato me convidam e não é exatamente isso que eu espero diríamos agora parafraseando Leo Buscalia se perguntarmos ao homem o que é o amor para você? tenho dificuldade porque há jovens que me procuram logo depois quase de imediatamente e então ele ficou preocupado de perceber que o amor o sentimento do amor isso que leva ao holocausto ao sacrifício a beleza estava desaparecendo na sociedade hollywoodiana na América ou talvez no mundo e sentiu necessidade de dar aulas sobre o amor ele era de origem italiana viera para os Estados Unidos durante a grande depressão seu pai havia sido maestro no teatro de Milão a sua mãe era uma cantora lírica e a família italiana constituía um verdadeiro coral ele lembrava-se que no Bronx naquele bairro miserável muitas vezes passando fome seu pai reunia toda a família e dizia vamos cantar vamos cantar madame butterfly e com a sua voz ainda de menino ele muitas vezes foi madame butterfly muitas vezes ele ergueu a voz para dizer um dia vederemos teremos a ocasião de ver chegar outra vez ele havia sido barbeiro de Sevilha mas também ele havia cantado ainda a sua voz nas variações da tecnologia da garganta passara por várias expressões e os vizinhos diziam que família feliz porque enquanto cantavam perdiam um pouco da fome e a família vivia feliz porque havia esse sentimento de amor na família e nunca eles tiveram uma daquelas doenças da infância que tanto atormenta os pais e tanto aflige a criança porque a sua mãe tinha um método eficaz era uma mulher maravilhosa e quando chegava a época da primavera a mudança de clima o pólen no ar a papeira o sarampo a catapora ninguém na sua casa se contaminava e ele não sabia qual era o milagre é que ela pisava o alho em grande quantidade e colocava sobre o queixo dos filhos e este odor tão agradável do alho espantava a criançada toda e eles não se contaminavam era o método prático de fazer terapia aliena a terapia preventiva a respeito da problemática dessas enfermidades infectocontagiosas havia a presença do amor então ele foi ao reitor desborda e falou que ia dar aulas de amor o reitor bateu-lhe no ombro e disse Léo essa criançada aí faz mais amor do que o que você pensa ele disse pois é o amor não se faz sexo sim o amor é um sentimento que nasce que cresce que desborda que adorna eu gostaria de fazer umas aulas de amor mas Léo você está louco são mais de 10 mil alunos não temos o salão todos eles querem aprender qualquer técnica nova porque já estão com as técnicas meio gastas e ele entendeu que o reitor também não sabia o que era o amor e resolveu colocar uma propaganda para no campus dar uma aula de amor e foi um encantamento porque os jovens acorreram céleres para ver o bom psicólogo falar sobre o amor e quando ele abriu os braços afetivamente em um abraço de ternura e de afabilidade a turma o aplaudiu com eloquência e ele disse isto é o amor que se inicia a simpatia é o primeiro passo depois a ternura e deu a sua aula sobre o amor e perguntou uma jovem você que é tão bonita você sabe o que é o amor ela se levantou triste e respondeu nunca o experimentei eu tenho experimentado entusiasmo ouço a voz quente e doce ao meu ouvido atraindo-me para o banquete do corpo fala-se que é amor mas é verdade não é porque assim que passa aquele momento de esfogueamento desaparece o encanto e a sede a sede devoradora da água do mar que é salgada e quanto mais nós absorvemos mais ela se torna necessária deixa-me entristecido o coração e perguntou um jovem que havia recebido o Oscar fazia pouco tempo exatamente por um filme romântico o que é o amor e ele disse eu não sei ainda não o experimentei porque o amor também dizem que existe sacrifício mas este sacrifício é adornado de tanta beleza que o amor se faz mais profundo o amor é convivência é a pequena ternura de um olhar de um toque de um aperto de mão e de três palavras I love you ou eu te amo também vale a pena eu te amo je teme beaucoup são tantas expressões ir, li, me, dir eu também te amo não importa o idioma é sempre uma palavra muito curta quase que invariavelmente de quatro letras mas que dão vida essas quatro letras mas também fazem cessar a vida de repente alguém atira-se do alto de um edifício porque sentiu despedaçado o coração outrem porque amor de tal forma que se tornou ególatra e deseja que o amor encassere aquele que pede ternura e liberdade o amor liberta toda vez que escraviza é paixão e o amor sente a felicidade quando vê o objeto da sua ternura sorrir e encantador dizer-lhe sem palavras muito obrigado por não me pedir nada uma meretriz um dia disse a Jesus vem a minha casa senta-te na doana da porta olha-me deixa-me embriagada pelo teu calor para eu ter a honra de dizer que um dia um homem que era bom foi puro passou pelo meu anto de miséria e não me fez mais desventurada Rabindranathagor coloca na boca de um jovem discípulo de Buda a porta da entrada de Matura uma expressão equivalente o Gapukita que vê os olhos brilhantes da bailarina do templo vem a minha casa hoje é o dia do meu aniversário e eu elegi o parceiro que deve estar comigo tu virás e ele respondeu no sorriso de pureza hoje eu não posso mas um dia eu atenderei ao teu pedido mas um dia eu não quero porque hoje é o meu aniversário eu recusei o legionário de Roma eu recusei um rabi do templo eu recusei um guerreiro mas hoje eu quero eleger um homem que esteja ao meu lado para me dar a plenitude tu virás eu não te pedirei nada eu mandarei uma escrava bailar desnuda diante de ti e ficarei olhando-te ou então eu lavarei os teus cabelos em um objeto de prata e os enxugarei também os teus pés com os meus cabelos secos somente para te dizer eu vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim procedo porque te amo tu virás e ele se ergueu como a pluma de luz e respondeu-lhe docemente hoje hoje eu não posso mas um dia que não está longe nem perto eu te atenderei e um dia dois anos depois quando Matura foi devorada por um verão muito áspero e as moções tombaram sobre a região destruindo tudo ele encontra em uma furna de miséria um corpo andajoso aberto em lepromas que geme que chora destende as mãos e toca-lhe o cabelo que lhe cai nos dedos entre pus e sangue e quando ela o contempla com duas cicatrizes feridentas nos olhos pergunta por que demoraste tanto eu te esperei durante dois anos e tu não vieste daquele dia em que eu te encontrei eu não era feliz eu era vendedora de ilusões eu sorria mas eu não sabia o que era felicidade e depois que eu te encontrei perdi a alegria de viver porque eu te amei e te busquei onde quer que estivesse o ar que tu respiras coloquei uma lâmpada na janela da minha casa para que ela clareasse a noite nas tuas estradas e tu não vieste nunca por que não vieste não pude mas como te prometi eu agora estou aqui mas eu sou toda podridão não tenho nada para dar-te e repetindo talvez aquele diálogo de Jerusalém ele estreitou-a no seu peito magro tirou-lhe a mão dos lepromas em decomposição e falou-lhe sorrindo eu agora te amo porque eu vejo nos teus olhos uma estranha chama dá-me dá-me a ti mesma já que nada tens para dar-me dá-me tua alma ergo bonos pastor eu sou bom pastor e aqueles a quem meu pai confiou eu não os deixarei perder dorme suavemente e venite 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 venha até mim porque o meu fardo é leve o meu jugo é suave vem e a antiga meretriz colocou a cabeça dorida infectada no ombro mago do rabi e ele saiu à luz levando-a nos caminhos infinitos da imortalidade isto é o amor é essa ternura que nos dá um toque de transformação um algo de melancolia e nos momentos de melancolia um sorriso de esperança para poder tornar a vida bela que é um ato de amor da divindade mas se nós avançarmos através do pensamento moderno da sexolataria e tivermos ocasião de meditar com Alexander Lowell o grande psiquiatra do prazer do gozo do viver entraremos na alfania do carnaval e como carne não é nada nada vale vamos entregar-nos à exaustão dos sentidos para encontrar o prazer que é sensorial não a felicidade que é emocional e nos deixaremos embriagar pelas necessidades mais perturbadoras sem que o coração esteja rico do licor da juventude e sobretudo daquela ternura que vem de desde há dois mil anos que vos ameis como eu vos amo somente um mandamento apenas um mandamento eu tenho para dar que vos ameis uns aos outros e ele nos encheu de sexualidade de todo esse encanto da simpatia da atração nem do que os americanos chamam sexepilo mas desta ternura de moses que embora deformado sensibilizou frutti e tiveram uma herança de beleza na área musical todos nós buscamos o amor neste mundo caracterizado pelo pensamento do grande teólogo e filósofo americano Rolo May somos vítimas das perdas das tradições da desagregação da família dos distúrbios da ansiedade e por isso mesmo a sociedade moderna estorcega em três fatores dissolventes o sexismo o individualismo e ao mesmo tempo o consumismo deixamos de viver as emoções do sexo feito de ternura a grande viagem da busca e como toda viagem para o momento da chegada a mim sempre me impressionaram algumas películas hollywoodianas e depois internacionais que antes da comunhão sexual o uísque para dar coragem certamente e depois um cigarro para relaxar e como quem diz basta-me darmo-nos as costas um ao outro como quem se desencubiu de um valor de pouco valor e de uma situação muito desagradável um dia eu perguntei ao espírito Joana de Ângeles afinal o que é uma comunhão sexual e ela sorrindo me disse meu filho toda viagem propõe uma meta porém o bom da viagem nem sempre é a chegada quantas vezes a chegada é frustrante mas o bom da viagem é para parar a viagem são as expectativas as ansiedades os sonhos as ilusões então é necessário que para a comunhão do fenômeno sexual a viagem seja muito cuidada porque é todo um conteúdo emocional e fisiológico que proporcionam ao indivíduo essa ternura da vivência e sobretudo de dois corpos fundirem-se em um como se fosse uma alma em dois corpos ou duas aulas mas apenas em um corpo só e depois o sentimento imenso de gratidão acariciar a cabeça e dizer baixinho que seria de mim sem a sua ternura e sorrir exatamente no momento da nascidão do corpo e dizer Senhor tu que és o amor que fecundas a natureza pela ternura de partículas microscópicas que são fruto da magia desses corpúsculos de luz que caíram na terra quando ela se desprendeu da atmosfera de gasas naquele momento de cerca de quatro bilhões de anos para que há dois bilhões e duzentos milhões de anos um pequeno tubo na intimidade das águas salgadas que seria a futura aura intestinal dos seres atravessando este corpo unicelular me partisse formar as algas até este arquipélago de cem trilhões de células em uma comunhão total e sexual em harmonia de permutas emocionais para poder servir de carro ao espírito que viaja na direção da plenitude e sorriu para mim eu era muito jovem naquela época mas não faz tanto tempo assim e eu estava em Pedro de Opoldo era muito jovem e sonhador era médium havia conhecido Chico Xavier fazia somente dois dias ele mais velho do que eu 17 anos esse médium de pudonor e de dignidade e eu aos 18 anos com interrogações e agora a religião que eu professava era categórica o sexo é um ato imundo é um pecado mas eu me lembrava do apóstolo Paulo 14 14 aos romanos uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda para ele é imunda então não é o sexo é a mente eu trazia isso da mente mas eu não tinha quem consultar nunca me atrevei a perguntar a ninguém fisicamente dialogava com os espíritos mas eu mesmo dizia meu Deus eles não podem ter uma resposta boa não estão no escafando celular mas eles me diziam mas também nós sentimos na pergunta de número 200 do livro dos espíritos Allan Kardec interroga a respeito do sexo e da sexualidade na 201 na 202 porque a diferença dos sexos qual a preferência de acordo naturalmente com as missões que se vai desempenhar na terra mas a função sexual Allan Kardec tem a grande preocupação e as entidades venerandas respondem eu estava portanto fiel a Kardec que estava lendo mas havia em minha tradição católica a malícia do sacerdote que me fazia perguntas de sentido duplo e eu não sabia o que responder da ingenuidade estúpida da juventude mas naquele momento a minha mente em febre olhava para aquele homem doce e calmo que me servia ele elegeu a situação de servidor e do servia a nós éramos cinco homens Martins Peralva que nos deixou um legado notável da doutrina espírita Arnaldo Rocha o esposo de Meimei Carlos Cavalcante que traduzia beleza a alma grandiosa Denina Arueira ele e eu mas a palavra sexo já era uma palavra espúria simplesmente a palavra porque era cegonha responsável as crianças nasciam embaixo das árvores a sombra das palmeiras dos coqueiros na Bahia ou dentro das alfaces e eu tinha vontade de perguntar diretamente a Chico o que é o sexo o que é a sexualidade mas a mente em febre e aquele homem sereno não me davam coragem por fim ele veio me servir e parou no ar sorriu para mim e disse pois é Edivaldo tudo e a natureza é um ato sexual eu fiquei morto de vergonha e disse de mim para comigo nossa como ele é imoral imagina tudo no mundo é um ato sexual eu estava mais ligado ao departamento genésico e ele vinha com esta abrangência fiquei escandalizado terminamos o almoço era o mês de abril as laranjeiras estavam em flor em pedro de opordo e quando saíamos ao quintal ele tocou uma flor de laranjeira alva como o lírio do campo com o odor perfumado do lírio dos céus e disse-me a planta cuja raiz penetra a intimidade da terra é uma efusão de natureza sexual da qual a flor e o fruto são os filhos abençoados e durante duas horas ele me falou a respeito do sexo da sexualidade da união sexual e me contou uma linda história que Emmanuel lhe contara quando ele estava naqueles momentos de ardência e procurava as florestas de Pedro Leopoldo para gritar e dizer meu Deus o que é que eu faço porque no momento do amadurecimento gandular quando vem a puberdade e a glândula pineal desvela-se com toda a potência de hormônios e começa a cristalização um desses hormônios para surgir as antenas da mediunidade ele estava nesse momento e Emmanuel lhe narra uma linda história que o tempo não nos permitirá narrar mas eu contarei outra dessa forma ele me narra a história e quando termina a pergunta não era o que você queria saber que eu ainda estava embriagado e eu disse bem mais ou menos eu tinha umas perguntas assim mais mais diretas ele disse eu também Divaldo e você não perguntou a Emmanuel não precisou porque ele olhou para mim e disse as mais diretas responda conforme a sua consciência e se prepare para os resultados porque você está candidato a ter filhos ele disse ter filhos e ter um através da mediunidade mas como da mediunidade os livros mediúnicos são seus filhos você vai ter filhos comigo com André Luiz com Meimei aliás já está tendo e com os outros raramente tem filhos com tantos parceiros e vai ter netos em breve que são as obras traduzidas a outras idiomas e o Chico perguntou e o êxtase você terá nos momentos da psicografia então para mim foi uma liceu de grande profundidade porque eu entrei na área da chamada sexologia e comecei a ver a grandeza de Jesus o mandamento eu vos dou que vos ameis que ameis ao vosso próximo como vos amais a vós próprios então havia uma alternativa o amor a ele a ela ia depender muito do amor a mim mesmo era necessário preservar-se aguardar a chegada do amor para que a vida tivesse beleza nas palavras do príncipe Michigan e foi através dessa proposta imensa que um dia resolvemos adotar adotamos 684 filhos e através do tempo 130 mil filhos passaram pelas nossas mãos e cada um deles levava a mensagem da vida para poder cantar a humanidade que em realidade a sexualidade é a mãe do sexo e que o sexo é tão nobre tão elevado tão grandioso como o coração e é tão respeitável porque o pecado está na cabeça dos maliciosos como o ato sublime de palpitar o sentimento não há portanto de Joana de Ângeles nem pecado nem culpa palavras que a teologia colocou para atormentar nós e gerar um preconceito maldoso em relação àquilo que é vida porque se Deus se utilizou das expressões genéticas para proporcionar a vida como podia ser atenazante perturbador desequilibrado imoral amoral moral seria naturalmente a ética que iria estabelecer os parâmetros da conduta mas não a religião era necessário que o indivíduo tivesse responsabilidade substituir aquelas duas palavras pela responsabilidade eu não sou culpado eu sou responsável pelo meu momento infeliz ou eu sou responsável pelo ato feliz eu não peguei eu agi equivocadamente sou responsável assumida a responsabilidade então a doutrina espírita nos liberta de qualquer tipo de preconceito nós trazemos esse atavismo multissecular a pureza externa daqueles cadáveres que apodressem nos túmulos por fora de branco caiado dentro todo podridão como disse Jesus aos fariseus que usavam roupa alvinitente e que eram perdulários vulgares indignos crápulas mas a aparência uma normosa de natureza social a aparência que nós transferimos para isto é certo e aquilo é errado em que sentido será e o espiritismo que nos diz naturalmente nós temos padrões de conduta mas será crível que alguém suicide-se por um drama de normosa porque ele deve seguir o padrão que foi estabelecido que alguém se suicide porque foi desprezado neste mundo de 7 bilhões 250 milhões de álomas não é tão melhor que distenda a sua sexualidade para a humanidade sofridora que abrace a dor com ternura e transforme-se em um vexilário do prazer da esperança de outrem da alegria proporcionar a outrem a satisfação de ser amado e dizer baixinho sem qualquer escrúpulo negativo eu te amo de qualquer forma porque o idioma não importa ou somente olhar e sorrir e oferecer garantia mas se por acaso qualquer uma coisa não serve de impedimento liberte o outro não faça quatro infelizes liberte vá adiante mas procure sobretudo o auto amor respeitando-se e respeitando o ser a quem ama esse é o patrimônio ético na doutrina espírita não podemos estabelecer aqueles padrões o indivíduo é médium então ele deve ser um santo sem dúvida com os pés de barro que não aguentam o peso do ouro ele cai despedaça-se como o grande colosso de Rodes uma das sete maravilhas do mundo então a sua purcritude a sua nobreza está no caráter mas não nos contornos que são secundários nós não somos julgados pela consciência universal somos julgados pela maneira como agirmos nunca prejudicando ninguém aí está a essência a base do auto amor a minha liberdade é estancada na liberdade do outro essa fronteira que é um claro escuro é o estabelecimento da ética socrático platônica que nós ocidentais seguimos afinal Jesus quando canta o seu evangelho ele repete Sócrates e Allan Kardec teve a sabedoria de colocar desde os diálogos platônicos a república do grande discípulo do mestre nas páginas introdutórias deu o evangelho segundo o espiritismo para mostrar que a verdadeira ética é o ato de amar mas Joana de Ângeles vai além em uma audácia que vai encontrar a ressonância na linguagem universal das informações o amor é uma grande circular com o epicentro desse epicentro saem raios na direção do extremo e esses raios formam triângulos este é o amor fraternal este é o amor sensual este é o amor desta daquela natureza e o amor é toda esta circunferência não se pode ter o amor sensual sem ter o amor fraternal não se pode ter o amor na sua perfeição mais profunda se não houver também o interesse o zelo o calor não me toques Maria quando Maria o vê corre para abraçá-lo para sentir o calor que ele era tão habitual não me toques ainda não estive com meu pai ele havia descido as reinas infernais umbralinas para resgatar Judas a quem amava porque a grande responsabilidade de Judas não foi traí-lo foi suicidar-se ele deveria como Pedro que o negou três vezes permanecer e reabilitar-se nem eu me crucifiquem de pé eu não mereço morrer como ele ponham-me de cabeça para baixo e ali nos pântanos vaticanos onde hoje tem o castelo de Sant'Angelo ele teria sido crucificado de cabeça para baixo o Paulo nas águas salvianas ele se dobra e volta para o soldado que treme com a espada na mão soldado cumpre com teu dever eu já cumpri com o meu o soldado levanta e quando vai descer o alfange treme e o golpe não é fatal tem que o repetir mais de uma vez para que ele possa agora libertado de tudo ser recebido ternamente no abraço doce de Jesus então todo este sentimento tem vários escondimentos que a nossa malícia estabeleceu de certo ou de errado mas se nós pensarmos no sentimento mais profundo da ciência e da arte de amar nós veremos que em Lauel a sua apresentação desse cérebro Alexandre da sensualidade é nada mais do que o tormento de Madame de Beauvoir no pós-guerra no existencialismo gozar agora porque de repente vai a bomba e daí a bomba cai e nós prosseguimos deixamos o traje e avançamos na grande nau Monteiro Lovato era sempre criticado por um notável estudioso das letras brasileiras e ele deixou esse notável crítico uma obra de arte maravilhosa num livro que se chama A Barca de Gleire é um livro quase de diário e ele conta materialista que algo deve haver além desse mundo de sombras em que persiste o psiquismo como ao perguntar-lhe a Albert Einstein se ele acreditava em Deus me deia a cabeça e diz não eu sei porque acreditar é uma coisa muito metafísica acreditamos hoje não acreditamos amanhã é muito relativo mas saber é de natureza permanente quem sabe ler olha um outdoor e diz eu não vou ler já leu daí é necessário que a nossa consciência espírita não seja de crer mas de saber de entender de compadecer de ajudar por amor a si mesmo eu gostaria de fazer algo que gostaria que a mim me fizessem então nasce numa área tão delicada da vida que são desafios e todos sem exceção temos os desafios das expressões sexuais porque é o instinto mais antigo do ser animal a célula passa pela mitosa ela se multiplica dividindo-se então nós temos aqueles anaeróbicos e os aeróbicos nós temos aqueles sexualizados e assexualizados temos os salmões que ora são masculinos ora são femininos o que vem confirmar a experiência da questão 201 sobre sexo nós vamos encontrar vários animais que durante a existência seja nos organismos unicelulares como nos pluricelulares passam pelas duas manifestações do ânimos e da ânima é fascinante os arquétipos junguianos quando nos fala da ânima e quando nos fala do ânimos e pensando nisso eu me lembro de Frederic Chopin era o biótipo ânima era frágil de dedos longos delicados a voz era meiga era doce era quase efeminado no entanto a sua testosterona dava-lhe um ânimo a maioria das suas alunas tornaram-se parceiras dos seus sentimentos Carl Gustavo Jung tornou-se parceiro da maioria das suas alunas e entre essas uma delas falando da beleza daquele homem a quem Eva sua mulher compreendia e sabia que ele tinha necessidades emocionais porque em cada paciente ele estudava o arquétipo ânimos o arquétipo ânima e procurava perceber como isso é fundamental na vida estabelecendo portanto uma doutrina de equidade de justiça de beleza e de harmonia a harmonia geral deve ser muito maior do que a particularidade de um tipo de harmonia nasce então para nós na doutrina espírita esse desafio da vida e Joana de Ângeles vem examinando a profundidade kardeciana as experiências de kardec na sua correspondência com a melibudê que a amava com uma ternura imensa e que mantinha as vinculações do sexo com respeito que ela merecia eu tive a ocasião de ler porque as criaturas humanas guardam resquícios das antigas religiões que kardec era tão puro tão puro que era casado com a melibudê fraternalmente eu tive vontade de perguntar a pessoa se ela era ginecologista de amelibudê para saber a imaginação de que eles não poderiam coabitar porque kardec era um homem puro e daí mas a pureza daquele ato de amor a saudade que eu tenho de você escreveu ele da praia para ela em paris enquanto ele estava escrevendo o evangelho segundo o espiritismo a ternura que a sua mão cariciosa passa pela minha cabeça e ela era mais velha do que ele nove anos e viveu mais do que ele porque velho não é brincadeira ninguém facilite com velho nem faça prognóstico porque todo velhote vai ao enterro do jovem só não aguenta carregar o caixão então é necessário que nós tenhamos uma visão de realidade de pureza não esse aspecto de puritanismo a que nós estamos acostumados normose de que nos falou ontem o orador Salum nós atendemos essa normose porque está estabelecida está estabelecido que isso é direito mas não é porque nós não podemos submetermos-nos a diretrizes desse temperamento que estabeleceu essa regra temos a nossa regra mas não desrespeitamos as regras existentes daí nós temos uma abrangência nesse desafio que nos leva muitas vezes a recalques a conflitos conheço pessoas que se suicidaram mas que antes de se suicidar me procuraram e me falaram das suas dores íntimas inomináveis dos seus conflitos entre lágrimas de preferirem a morte a viver nessa dualidade e eu me lembrava do seu passado dialogando e vendo percebendo e lhe dizendo aguarde um pouco mais toda vez que vier a tentação diga amanhã amanhã esse amanhã não tem fim e outros exuberantes alegres porque estariam na chamada normosa e atendiam aos padrões que todo mundo fazem por invazios existencialmente vazios e é esse vazio que leva a depressão não é tão comum dizer mas fulano tem tudo aquela jovem americana de Léo Boscalha tinha tudo mas suicidou-se mas será que se realizava interiormente com os elogios com os convites recebidos da melhor juventude norte-americana a doutrina espírita portanto é uma ciência que penetra na anatomofisiologia do ser humano para melhor entender a sua psicologia a minha psicologia é resultado das minhas emoções essas emoções resultam das fixações do meu perispírito o meu perispírito traz a herança do meu passado mas agora eu estou criando novas heranças para amanhã e essas heranças para amanhã eu as devo adornar de sentimentos de amor então sejamos nós aqueles que amamos se alguém por acaso não gostar de nós problema dele mas quando nós não gostamos de alguém problema nosso lembrarmos-nos que todos temos inimigos todos mas o notável é não ser inimigo de ninguém poder olhar e sorrir de alma verdadeiramente aberta à grandeza do amor essas expressões nos vão levar a momentos de grande beleza gostaria de narrar-lhes uma experiência muito curiosa que me foi pedida para narrar na semana passada lá em nossa casa fazia parte dos meus tesouros ocultos há uma velha canção que diz minha vida que parece muito calma tem segredos que eu não posso revelar escondidos bem no fundo de minha alma quem é que nunca ouviu cantar essa bela melodia eu viajava a São Paulo era muito jovem tinha 20 anos de idade e estava proferindo as minhas primeiras conferências na Federação Espírita do Estado de São Paulo três amigos que me eram modelares Joaquim Alves José Bissoli e Isaura Pachico formávamos um quadrilátero de fraternidade amávamos tínhamos uma ternura um pelo outro que um dia Chico Xavier é emocionado disse assim ponha-me como quinto ele disse não pode Chico porque no baralho só tem quatro reis mas nós vamos colocar você como o Ais o Ais de ouro que dirige os quatro reis ele achou interessante e nós sempre olhávamos para ele era o Ais a letra Ais muito bem e eu fui convidado para proferir uma conferência em São Paulo no sábado porque eu era funcionário público Deus me deu esta honra ser funcionário público no Brasil era uma beleza agora talvez nem tanto agora talvez seja um pouquinho pior bom, melhor mas naquela época era uma tragédia e eu vinha que viajar na sexta para gozar no sábado domingo voltar pela meia noite em um avião que fazia o voo rapidamente São Paulo Salvador dez horas oito escalas nós chamávamos o leiteiro porque ele parava onde havia uma estrada ele parava deixava o leite e viajava e chego a São Paulo às dezesseis horas e é estranho que os meus amigos não estão no aeroporto de Congonhas era o único não estão me esperando eu já havia estado duas vezes peguei um táxi e fui diretamente ao Brás que era um bairro eminentemente italiano fui a rua Piratininga onde morava a minha amiga que era a minha anfitriua lá cheguei toquei a campainha toquei a campainha toquei a campainha nada mas eu toquei tanto que a vizinha do lado saiu e perguntou está procurando Isaurinha eu digo sim senhora ela viajou eu não acreditei como é que ela me convida para vir de Salvador manda a passagem eu viajo dois mil e duzentos quilômetros e ela vai para Beiraba pensei eu essa senhora deve ser trasvairada eu disse será que se eu tocar não, não ela viajou com Bissoli e com Joaquim eu digo não é possível o trio vai embora e larga o pobre do último eu devo ser o rei de copas e estou aqui fracassado mas mantive a dignidade baiana sorri para ela agradeci e ela disse você era o hóspede que ela estava esperando eu disse como a senhora sabe ah, ela me falou e depois ela viajou para Beiraba e para não ficar humilhada eu digo realmente ela me disse qualquer coisa não havia dito nada e eu disse pois não então ela volta quando? amanhã eu digo então amanhã eu voltarei e eu comecei a pensar em que tipo de hotel eu iria ficar porque com salário de funcionário público escriturário não dava exatamente para o hotel não dava exatamente para uma pensão não dava exatamente para o sem teto então eu não sabia o que fazer e fui andando até a praça Rujo uma praça encantadora e vi tantas pensões hotel motel e tal eu digo nossa que progresso né São Paulo hotel e motel devem ser coisas diferentes ou será a mesma e então um motel atraente iluminado com todas as cores alegre e colorido e aquela palavra enorme motel eu digo vou para lá e fui carregando a mala baiana aquelas malas quadradas horrorosas e eu no maior charme cheguei ao hotel entrei com toda pompa e circunstância achei o homem um pouquinho antipático mas ele não tinha culpa coitado e ele perguntou pois não eu digo tem algum quarto ele disse quantos queira eu achei estranho mas ele disse eu quero alugar um quarto por quantos minutos eu disse não eu quero passar a noite a noite toda ele disse a noite toda claro né eu quero e a companhia quer que eu providencie ou trouxe eu achei a pergunta tão estranha como é que eu vou me hospedar no hotel levar a companhia ou esperar que ele arranje a companhia para mim eu digo mas mas isto é São Paulo e a Bahia naquele tempo coitada não vai comparar com São Paulo eu disse não eu não preciso de companhia não ele disse tá bem de que horas a que horas eu li o relógio e digo assim das sete às sete doze horas vai lhe custar caro eu digo o que é que significa caro para você ele pegou o lápis e calculou cada quinze minutos de doze horas e eu estou vendo um homem multiplicado e eu digo nossa vai constituir aqui uma Babilônia e deu o total eu li mentalmente enquanto eu carregava no bolso até que dava e dava para um lanche quando saísse daquele motel encantador um lanche mais daqueles lanches bacanas pão com manteiga e um copo de lítio com café então eu fiz o cálculo pois não eu aceito ele serve eu digo quer a carteira de identidade não, não, não assine só no livro e vai logo aqui no primeiro número dois aqui à direita é o mais confortável que nós temos eu digo mas como Deus é bom comigo o mais confortável tinha até piscina não, piscina era banheira mas como eu era muito ignorante ele falou assim olha tem para tomar um banho total eu digo nossa uma piscina dentro do quarto que maravilha desci que havia uma cortina de contas coloridas mas uma coisa linda eu nunca tinha visto uma porta daquela eu abri a cortina e quando eu vi o corredor parecia um desfile de carnaval eu digo nossa escola de samba no mês de janeiro é uma coisa estranha achei também o carnaval um pouquinho burlesco mas não tinha nada com isso cada um se veste como quer entrei era realmente um quarto confortável com banheira elegante havia um cheirozinho daquele incenso indiano assim um pouco cansativo mas eu digo não, esse eu apago não sou muito indiano vamos lá e me sentei à cama e senti uma vibração um pouco estranha eu achei assim que o quarto estava um pouco escuro acendi a luz mas a escuridão continuava eu disse que coisa que lâmpada frouxa mas a névoa era muito densa e eu vi a névoa um pouco embaraçosa mas eu não ia reclamar já havia pago assim tem que pagar antes pagava antes eu também não sabia desse detalhe muito especial paguei antes e então sentei-me e comecei a sentir-me mal uma certa disposição uma certa animação que não me era habitual e então encostei a cabeça no travesseiro senti um verdadeiro incêndio porque tem muita sensibilidade na cabeça nas mãos eu digo que coisa que travesseiro joguei ao chão eu usava uma pasta que era quase um travesseiro aquelas pastas lindas quadradas horrorosas eu envolvi na toalha botei é ficou mais ou menos entra meu espírito Joana de Ângeles e eu digo nossa que santuário ela veio nos visitar então sempre que ela entra estou deitado eu me levanto para receber a senhora levantei-me e ela disse meu filho nós o trouxemos aqui eu disse que carinho meu Deus foi ela que me inspirou eu não estou sabendo ainda o que é motel ainda estou na outra imagem e eu digo pois não minha irmã muito obrigado mas para que? para você passar a noite lendo o evangelho segundo o espiritismo eu disse mas a noite toda até as sete horas eu disse mas morreu alguém? não é para evitar a morte de muita gente que você vai ler eu disse alguma coisa é meu filho nós vamos orar pelas nossas irmãs mas quais irmãs aqui em algum convento? Divaldo você está obtuso são nossas irmãs equivocadas eu aí demorei um pouco para entender equivocado mas em que será que elas se equivocaram? será que pagaram imposto errado qualquer coisa? mas aí me veio um insight e eu disse ah quer dizer que? exatamente eu aí saí da cama havia uma mala eu olhei para a mala se estava ocupada ou não sentei minha mala abri a pasta e tirei o evangelho e passei a noite inteira lendo o evangelho dai com a mão sem que a outra saia a paciência a caridade a virtude vendes aquelas mulheres que estão tecido alegrai-vos porque o inverno e de vez em quando dava-se uma caída levantava e era Divaldo meu filho vamos orar às sete em ponto eu estava pálido eu estava fraco não havia jantado não havia nada orei tudo o que eu sabia do pai nosso eu creio em Deus Padre não deixei nada para trás e aí carreguei a mala quase não aguentei quando eu fui saindo ele o homem ainda estava de plantão o Rio disse assim então teve uma noite boa quer dizer mais ou menos quantas visitas recebeu? eu disse bem eu recebi uma visita só só a noite inteira eu disse a noite inteira ele disse assim e era uma mulher bonita eu digo belíssima era um anjo ai eu não sabia que meu motel frequentava um anjo eu digo os anjos também vêm aos pântanos e saí dali e fui a casa da minha amiga tomei o café aquele café maravilhoso como diriam os portugueses um pequeno almoço não era propriamente um pequeno almoço era um pequeno café fui arrastando a mala e campainha nada abre-se a porta ao lado e a senhora disse mas eles só vão chegar às 14 horas eu digo eu morro até lá porque não tem outra solução eu não aguento mais nem sair eu disse será que eu posso ficar sentado ali na escada a senhora me olhou e disse não gostaria de ficar sentado aqui na minha casa eu disse ah gostaria sim senhora porque a baiana nunca pergunta em nada se for para o bem a gente rir muito obrigado muito obrigado já que insiste basta falar uma vez então eu entrei sentei-me olha não tinha nada a ver com o ambiente do local agradável que estiveram à noite era outra coisa e ela disse está pálida eu digo é assim mesmo eu estou com problema hipático ela disse já tomou café eu disse quer dizer café tomei sim senhora mas aceitaria um de jejum nossa em São Paulo dizem palavras que nós na Bahia não usamos eu disse não é um desejum porque eu já desejuei mas é um complemento eu aceito sim e ela disse não gostaria também de tomar um banho olha que diferença um banho sim um banho de banheira eu digo nossa não me diga que aqui também é um motel porque tem também a tal da banheira o que será de mim meu Deus mas ela me levou e disse olha não abra mala eu lhe vou dar o pijama do meu filho ele tinha seu corpo e você parece com ele graças a Deus eu parecia com o rapaz aí tomei o banho e ela disse vou colocar sais eu digo não senhora não mas eu pensei que era sal de cozinha eu digo não senhora muito obrigado não vai ser bom é quente e começou a mexer e vieram as espumas eu digo nossa mais rico tem cada complicação e então derrapei quase que o sal entrou pelos orifícios naturais da faça quase que eu dormi tinha que fazer um esforço levantei-me e ela me disse fique com o pijama venha agora tomar o café meus amigos que café laudo eu tenho um filho ele é médico professor da universidade e a ironia em pessoa ele me diz há muito tempo assim tio quando o seu vôr a um banquete não proceda como pobre eu digo mas como é que pobre procede não tio pobre quando chega no banquete que ele vem aqui e fala assim oba proceda como rico eu perguntei mas como é que rico procede o rico olha conosco como que eu quando vi a coisa eu ia dizer oba mas então eu detive sentei-me eu havia lido tratado de ética porque eu era oficial de gabinete era public relation do meu chefe então de que proceder bem e ela disse não gostaria de deitar-se um pouco eu disse gostaria essa senhora pois quando Isaura chegar eu lhe desperto eu olhei para aquela mulher aquela dama e disse meu Deus é um anjo e Joana acariciando-lhe a cabeça fui deitar-me na cama do seu filho mas não estou sabendo de nada deitei me dormi por uma meia hora e quando acordei estava um rapaz desencarnado e disse Divaldo eu sou o filho dela eu desencarnei há dois meses e mamãe está a porta da loucura era um filho único era viúva e nós o trouxemos eu digo nossa todo mundo me carrega um me leva para o hotel outro me leva para o hotel eu quero ver para onde vou me levar agora porque mal chegava nós o trouxemos eu digo meu livre-arbítrio ah, mas deixa o livre-arbítrio falar porque eu quero falar com a mamãe você deixa eu incorporar eu digo não posso a ética da doutrina não permite fazer incorporações à toa mas eu posso melhorar faremos um culto evangélico e na parte final oramos se os mentores deixaram você fala com sua mãe ele então veio e me deu um nome grego complicado eu digo eu acho que vou errar seu nome ele diz não, diga de qualquer forma me descreva principalmente esse sinal de uma cirurgia leporino bifocal que eu tive havia um sinal no lábio eu vesti-me a senhora me abraçou com um sorriso e me disse deixa eu abraçar você você parece tanto com meu filho eu digo pode abraçar-me porque seu filho está aqui comigo e me lembrei do filme Ghost não sei se alguém assistiu quando aquela jovem afro descendente está incorporado pelo rapaz louro e a jovem apaixonada abraça-a para abraçar o namorado foi exatamente assim que eu me senti ela abraçou o filho me beijou o rosto ele a incorporou eu não aguentei mais eu digo é muita coisa para um médium só deixa eu receber para ir facilitar e ele conversou com ela longamente eu estava em transe absoluto quando eu despertei ela disse a partir de hoje eu vou ser sua mãe meu filho voltou ele está vivo Isaura perdeu o hóspede não é assim que se trata um hóspede e eu disse não é assim foi ela que me convidou nem me convidei e já me senti um herdeiro das roupas do rapaz que ficavam como a luva bem ficamos conversando eu lhe falei como era o espiritismo a mediunidade como era que eu via os espíritos como é que eles conversavam ficamos encantados parece que nos conhecíamos fazia tempo às 15 horas chegam os amigos de Uberaba e ela vai e diz Isaura você conhece por acaso um certo Divaldo Pereira Franco ai meu Deus eu me esqueci Chico mandou me chamar quer dizer porque eu não sou ciumento quer dizer que ela ama mais ao Chico do que a minha ela viaja aproximadamente 530 quilômetros e eu venho até ela ela vai até ele ai eu vou cobrar isso dele deixa ela me aparecer então a senhora que ela cheia de picardia diz pois é ele esteve aqui ele procurou e foi embora mas ele foi embora sim veio ontem veio hoje você não estava meu Deus o que é que eu farei ela disse posso lhe fazer um favor você vem até a minha casa porque ele foi embora para a minha casa e você só vai ter o direito de dar a ele um cafezinho uma coisinha porque a partir de agora é meu filho que Deus mandou para mim então notem a sexualidade este manifestar de várias expressões que proporciona êxtase proporciona prazer é o conjunto não é um órgão esse sentimento imenso de poder amar e enquanto ela viveu eu era seu filho me hospedava com ela e recebia os meus velhos amigos na casa dela eles iam jantar comigo e eu tomava café na casa vizinho olha que mordomia então viajo os Estados Unidos nessa hora e é quando eu chego a New York um amigo diz Divaldo nós vamos nos hospedar aqui no motel não me diga isso já estou curado não Divaldo mas motel aqui na América não é igual a motel no Brasil eu digo o que é? é um hotel rápido o de São Paulo era muito rápido eu é que fiquei 12 horas então a vida é constituída dessa maravilhosa sinuosa em que nós ascendemos na busca do conhecimento atingimos o ápice e então fazemos uma curvatura de adaptação lógica descemos nunca o ponto inicial e começamos novamente a ascender novas experiências e outra curva e a evolução não é vertical só Jesus fez a evolução direta a nossa é uma inclinada na direção do infinito então essas são as expressões grandiosas do amor da felicidade de nós estarmos vivos é o grande desafio da vida convidando-nos para o ministério da solidariedade humana nós vimos reencarnar-nos não para pagar ouço muito dizer estamos pagando estamos resgatando sim mas propriamente não no capítulo número 9 de O Céu e o Inferno código penal da vida futura que deveria ser lido pelos legisladores terrestres Allan Kardec estabelece que todos temos o direito de errar mas temos o dever de retificar-nos não temos o direito de permanecer no erro errar é natural é o acidente de percurso todos nós nos equivocamos e se alguém disser eu não errei porque nunca saiu do lugar e é necessário sair o nosso corpo é um conjunto de molhas que se movem para poder não ficarem flácidos através das movimentações e terem a elasticidade de catapulta impulsionar a alma na direção de Deus então é natural que nós experienciemos o erro que do ponto de vista psicológico e pedagógico não existe o que é o erro? é uma coisa que não deu certo mas se ela não deu certo nos ensina como fazê-la é a interrogação de Kardec o que é o bem? é tudo aquilo de encontro às leis de Deus e o mal é tudo aquilo que se opõe então não existe o mal existe o bem praticado de uma maneira correta ou praticado indevidamente nós erramos mas deveríamos passar por três fases diz o codificador primeiro arrependimento se temos bom senso bom nós nos arrependemos eu não deveria ter feito isso porque nós adquirimos a maturidade psicológica atingimos o clímax da razel esse discernimento da verdade eu não deveria ter me equivocado mas eu sou responsável eu não equivoquei vou reabilitar eu então sofro é o segundo passo expiação imagine eu caluniar alguém dar-me conta do dano que ele fiz se eu sou uma pessoa nobre eu sofro a consequência mas não basta terceiro item reabilitação fazer-lhe todo o bem ou a alguém porque eu não devo a fulano a betrano eu devo ao código penal do universo porque a minha vítima progride e eu me comprometo então eu não lhe devo nada eu fui o estímulo do seu progresso negativo para mim porque para ele foi bem se ele soube administrar então é necessário que eu venha ressarcir pelo bem que eu faça a algo a alguém porque todo bem que eu faço anula todo o mal que eu fiz é notável é o ponto positivo da matemática é o sinal de cruz tudo soma se eu tenho débito de um milhão mas eu sorrio para alguém que chora eu dou-lhe algo de ternura se eu faço a mão distendida e afago eu adquiro dez mil pontos e vou diluindo até modificar a minha estrutura chamada kármica por isso Allan Kardec não usou a velha palavra karma nem dharma débito ou crédito em sânscrito usou a lei de causa e efeito toda causa gera um efeito se o efeito é inteligente a causa por certo é inteligente as causas novas corrigem os erros velhos dessa maneira nós temos a oportunidade de crescer pelos chamados equívocos e nós reabilitamos pelo bem que fazemos a terceira nós temos essa grande facilidade de chegar até o clímax e através deste clímax atingirmos a plenitude quem poderia pensar que irto a vatória da Cis Francesco Bernardone que saia pelas ruas da medieval da Cis no século XII cantando para as dozelas apaixonadas que era aquele mais gastador dentre os jovens da primeira classe tornasse-a um dia o cantor de Deus quem poderia imaginar que clara que era disputada e noiva aos 15 anos vai a Catedral de Assis e ouve a voz dulcida daquele homem numa veste rasgada uma corda atada à cintura falar das bem-aventuranças bem-aventurado é todo pobre de espírito porque ele tem o reino dos céus e à medida que a sua palavra canta parece que flores espirituais tombam e ela noiva se fascina por ele fascina-se conhecia-lhe a fama ele era estróina o pai se complazia porque ele era rico mercador de tecidos que descia a baixa França para poder comprar os tecidos mais caros e por isso seu nome era Giovanni a mãe que era de origem francesa preferiu colocá-lo Giovanni em homenagem a Jean na França mas quando o pai chegou colocou Francesco em homenagem a Úmbria a sua doce Úmbria mas que notável era a reencarnação de Giovanni evangelista de João evangelista que nasce agora e vai ser chamado Francisco e o Tavatore de Dio para poder cantar as belezas do reino dos céus quem poderia dizer que aquele jovem comprometido com as necessidades da época dos trovadores que saiam em castela de castela em castela de lugar em lugar cantando as novidades se tornaria o maior vulto da história da humanidade depois de Jesus se transformaria em o êmulo de Deus que se atira ao solo e recebe as marcas da cruz e esconde para que ninguém as veja aquele doce Francisco que nos sensibiliza tanto quando ele olha a cruz Francesco ergue a minha igreja que está caindo e ele constrói o templo não é esta igreja Francisco é a igreja moral e ele se transforma no maior exemplo de pureza e até hoje quando falamos o seu doce nome uma suave canção de uma flauta tocada ao longe balsamiza nossa alma faz de mim instrumento da tua paz onde haja o ódio que eu semeio o amor no amor as criaturas oh benedicto fratele foco bendito irmão fogo oh então bendita seja as irmã morte coloca irmão leão como o último quadro do canto das criaturas que joana de anjos chama o novo sermão da montanha então quem poderia dizer daí o erro que nós encontramos em nós a luz da doutrina espírita é uma benção que podemos transformar em loas em virtudes em canções e agradecer agradecer a Moses que era deformado que pediu para vir feio para que sua alma amada fosse tão bela que ele pudesse namorá-la e trazer a terra Mendelsso para balsamizar o mundo das canções mais tocantes da sinfonia internacional depois de Beethoven então é o mesmo amor de Lawell porque nos une nos funde um no outro nos dá ternura nos dá força nos arranca da tumba dizendo não se vá como a velha canção espere um pouco por mim então nós estamos vivendo o prelúdio dessa época em que a sexualidade acima do sexo em uma fusão e efusão de ternura e de evangelho irá fazer que digamos meu Deus eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das obrigado pelo ar pelo pão pela paz obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra o mar que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque posso ver meu amor mas diante da minha visão eu formulo uma prece e deixo embalar a minha ternura e o meu coração porque eu vejo na terra aqueles que são cegos que tropeçam na escuridão que choram na multidão que andam na solidão por eles eu oro a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta vida na outra vida eles também enxergarão muito obrigado Senhor pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o cantarolar da chuva no telheiro a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram o mundo inteiro ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a melodia dos imortais que nos quenta a doutura que não se pode perder jamais pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu quero pedir eu sei que depois desta angústia eles voltarão a sorrir obrigado pela minha voz e pela sua voz pela voz que canta que alfabetiza que ilumina que legisla que trauteia uma canção pela voz que teu nome me profere com dulce da emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem e choram na afasia que não canto de noite que não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta vida na outra lida eles cantarão obrigado pelas minhas mãos mãos que aram mãos que trabalham mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de perna que libertam da amargura mãos que apertam mãos mãos dos adeusos mãos de sinfonias de cirurgias mãos de psicografias mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar obrigado senhor porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar porque eu vejo na terra aleijadas infelizes amputados marcados paralisados que se não podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação eles também bailarão muito obrigado por fim pelo meu lar não é importante ser um duplex ser uma mansão ser uma tapera uma favela um ninho um gravato de dor uma casa no caminho seja o que for mas que dentro dele exista a figura do amor amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão de um amigo alguém que me dê a mão pelo menos a companhia de um gato ou de um cão mas se eu não tiver ninguém para me amar nem um teto para me agasalhar nem uma cama para repousar nem aí eu mal direi pelo contrário eu cantarei obrigado senhor porque eu creio em ti obrigado senhor porque eu nasci obrigado senhor pelo teu amor pela sua atenção obrigado senhores e aí e aí e aí e aí e aí e aí